Música Então Cristina Archer Maria, cá estamos nós Primavera Nós somos brilhantes Prontemos, cumprimos Isto aqui não há política Isto aqui é Como se diz no norte Pão, pão, queijo, queijo Uma pessoa diz, uma pessoa faz Duas anos, diz o realizador Foi boa, foi boa Então, inspirações Maria, olha, mesa de primavera Inspirações Isto é meio África, não? É, isto é Índia Isto é um padrão que se chama Ikat, que é muito conhecido E tu podes ter em variedíssimas cores Isto não é uma toalha, isto é uma colcha Deixa ver Sabes que a minha mesa de Páscoa foi feita Com uma Aquelas, como é que tu chamas aquelas barras? Ah, sei Não me pergunto agora De capelana De capelana Fui super Cristina Archer, não fui? Ah, foi Estava muito gira Eu não mandaste a fotografia Por acaso não mandei Ah, que má Mas estava Estava gira? Muito boa Olha, é ótimo saber que pelo menos serve para alguma coisa Para inspirar as pessoas e para ajudar a terem ideias Olha, mas isto é muito diferente de um lado e do outro É, é, mas isto é mesmo assim, sabes Isto é seda e aqui é algodão Isto na Índia é assim Houve lá, tens isto que é que é tudo Este tinto é tudo feito à mão E depois eles arranjam estes tecidos assim Em algodão e cozam Isto é uma colcha normal Só que aqui para nós, para a Europa, isto é lindíssimo Não é? É uma colcha muito bonita Isto provavelmente é trivial Lá Lá é trivial Sim, há muito mais do que cá Em cada esquina Olha, então o que é que te inspiraste? Já percebi que vais começar por aqui Olha, e achei tanta piada Isto serve para aqui Está bem, Maria Luís, segura aqui, se faz favor Obrigada Desculpa dar trabalho antes de começares a tua rubrica Mas isto é assim Cá no Porto Life todos trabalham Olha, Maria Isto serve para quê? Para pôr-se em cima de um sofá, por exemplo Para o sofá ficar mais engraçado Serve para pôr-se numa cama Serve para o que tu quiseres E agora vai servir para uma mesa Claro que eu não aconselho que as pessoas Ai, eu adoro este perfume Vai, diz Olha, eu não Deve ser daquelas flores que eu trouxe Estão ali Eu não aconselho, claro As pessoas usarem seda numa mesa Isto é mais porque estamos aqui A fazer uma produção engraçada Uma mesa de verão E apetece imenso trazer este estilo Agora, tu tens isto também em algodão Este padrão ICAT Tu tens em algodão Em muitos sorrumes de tecidos Tu tens este padrão De todas as cores possíveis imaginárias E este verão como é que hoje Não é? Pronto, então vou-te deixar Está bem Então Cristina Então, Maria Já te vi a pôr a tirar Ainda não te vi a partir nada Que é uma coisa estranhíssima Pois não É que por norma Por norma partas Não, só aconteceu uma vez em direto Ah, é em direto Porque depois E tu fizeste questão de dizer que sim É a partir Pois é, ou sabes que o filtro Às vezes não existe É inexistente Olha, estes pratos também são teus? Não, não, Maria Não, não Então conta-nos lá Eu tenho Muito azule Olha, muito azul Porque está super na moda Sabes? Este é na azul Mas eu não vou muito de modas Como tu vês Porque eu ando aqui a misturar Castanhos com azuis Já puseste flores? Já tiraste flores? Já, todas já para o fim Só porque experimentava A ver se ficava bem Azul Mas eu, sobretudo Eu acho que as pessoas Devem misturar muito Porque este ano é cor, cor, cor Mistura padrões Estás a ver? Já percebi Padrões que podem No fundo Fazer-te um bocadinho viajar Porque isto não é português E estes padrões são muito étnicos Sabes? Muito África, Marrocos Sei lá Índia Só tens aqui uma grande misturada Não é? É Exatamente Tu tens aqui uma grande misturada Até começando pelos copos Que também são de um país desses E portanto Acho que as pessoas Devem misturar as coisas E muitas vezes Tu tens em casa Olha, toalhas engraçadas Ou colchas E porque não um dia Especial Fazes uma mesa fantástica Cá fora Para os teus amigos E pões estas misturas todas E por que não? Aqui podias, por exemplo Arranjar outra taça Cor de laranja Ou de outra cor E pôr aqui E mistura as coisas de padrão As pessoas têm Têm muito medo, não é? Imenso medo de misturar De misturar Portanto, têm uma tendência Por exemplo Às vezes, não é? Vão-se partindo coisas É E misturar Às vezes serviços Até pode correr bem Olha, eu conheço Uma pessoa que tu também conheces Sabes o que é que ela faz Com as coisas giras Que se partem? Chávenas e taças Imagina que isto é uma chávena Ela cola Que está partida Aqui só um bocadinho E esta taça está rachada Ela cola E ela faz centros Fantásticos E depois põe um prato em cima E tu podes pôr fruta Boulos Ou qualquer coisa E fica um centro giríssimo Para pôr Uma grande ideia Estás a ver? Por que não utilizar as coisas que se partem? Tiniga Tiniga A Tiniga vai fazer mil centros de mesa Com as coisas que... Com as coisas que eu faço Que parte Muito obrigada E já voltamos Ah Cristina Estou quase... Já percebi-me a dia A sentar-me aqui hoje Daqui a bocadinho Está bem Já está em pânico a Cristina Estou sempre aqui a fazer tudo ao contrário Cristina Então Já não falávamos há tanto tempo É verdade Estou já numa corrania Há uns minutos atrás Olha Gosto muito das flores Olha Eu ia-te falar das flores precisamente Sabes o que é? Eu nunca gostei de flores artificiais Mas agora estou a começar a tomar o gosto Descobriste as flores Descobri as flores artificiais Sabes porquê? Porque agora eles fazem umas flores Tu não olhas para isto Não parece autêntica? Parece A televisão parece... Olha ali Olha que giro que fica Fica muito giríssimo E tu tens uma variedade enorme de flores E depois o que é que eu aconselho também É que mistures o artificial com o natural Porque agora estamos a começar a primavera e o verão E tu tens imensas flores naturais fantásticas E sobretudo ramas verdes Sabes que depois misturas com flores artificiais de cor Que já sabes que as flores são caras Depois rapidamente com o calor estragam-se E assim, olha o volato Tens assim uma mesa fantástica Põe isto cá fora numa varanda Ou num alpendre E aí aguentas o verão inteiro Isto é esforço Já viste Foi de propósito à Cristina Diz lá É verdade Olha, esses estás a ver Tem um ar também muito oriental E estou aqui Está tudo uma grande mestangada aqui Mas eu acho que é isso que faz a diferença E cores Que à primeira vista não Que não dá umas com as outras Mas eu acho que ficou bem Não ficou Ficou sincero Onde é que as flores podem encontrar? Não sei se... Olha, estas flores Estes na Foz Na Rua de Dio Tens uma loja Que eu descobri Que eu já conhecia Ah, eu já sei Ao meio do... Ah, eu ia dizer Porque o nome Cá em cima Na esquina Que se chama Flores Joaquim Santos Flores de Joaquim Santos Aliás, eu acho que eles estão no Facebook Com flores Já sei, já sei É na esquina E eu passo imensas vezes Para aquela loja E nunca entrei E decidi entrar E olha E descobri flores Foste na lata E ele é simpaticíssimo E ainda por cima Faz casamentos Faz tudo o que tu quiseres Eu já lhe disse Que agora vamos ter sempre mesas Com arranjos florais Portanto Ah, pronto Acho muito bem Mais E depois de tudo o resto Maria Tirando aquela cadeira Que eu fui descobri-la Nos rumos da minha casa Ah, foi Mas olha E portanto voltei a reutilizá-la E escolheste Tecidos que... Ah, que um verde e um... São muito bonitos Olha, essa é algodão E aquela é em seda Também é de seda indiana E tirando disso Isto foi buscar uma loja Que eu gosto imenso Eu estou muito... Eu repito muitas vezes As coisas dos mesmos espaços Mas é o caso Que para este tipo de mesa Eu acho que a Rino Home Tem coisas muito, muito giras Mas tem E diferentes E como eles viajam Tudo o que eles lá têm São peças especiais Que eles vão descobrindo pelo mundo E eu achei que hoje Tinha mesmo que ser Peças dessa loja Portanto, olha Está aqui Gostas? Gosto muito Aqui fica a inspiração Então estamos aqui a ver Alguns detalhes Que os nossos espectadores Gostam sempre, não é? Pois é Pois é E os pratos bem diferentes Uns dos outros Sabes que não é fácil filmar, não é? Não As mesas não é nada fácil filmar Mas... Mas nós vamos tirar fotografias E depois pomos com detalhes Vamos, vamos Tô espera que tu acabes Ai Que agora tens uma conversa Muito interessante Com o professor doutor O professor doutor? O seu professor doutor? E que toda a gente adora Que toda a gente adora E portanto Que agora é pronto Gosto imenso Começou a vida Começou a vida A falar de futebol Gosto imenso Gosto imenso Gosto imenso